Faleceu há pouco nestas últimas horas este grande nome, infelizmente veio a perder a sua vida, infelizmente veio a nos deixar, depois que acabou sofrendo com uma embolia pulmonar, vale destacar que ele estava internado pessoal, lutou bravamente pela sua vida enquanto esteve na internação, porém nada se pôde fazer, ele acabou não resistindo e veio a falecer. Eu já te conto quem ele era. Também pessoal, chega uma informação, uma notícia expressa que envolve César Trale, chegou agora esta informação, chegou agora esta notícia que atinge diretamente o famoso jornalista e apresentador do jornal Hoje, esta informação pessoal acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada nestas últimas horas, na onde envolve o famoso comunicador e apresentador. Além disso, uma notícia que envolve pessoal diretamente, agora essa informação acaba de chegar envolvendo Otaviano Costa. Esta notícia acabou de ser anunciada, acabou de ser confirmada nestas últimas horas, na qual atingiu diretamente o famoso comunicador e também apresentador de grande renome e também apresentador de grande sucesso. Eu já te trago todos estes detalhes, mas antes pessoal, antes de eu trazer todas estas informações, todas estas notícias, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações, que assim você não perde nada, não perde nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas notícias que acabaram sendo confirmadas às pressas. Uma notícia acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada agora e que envolve nosso querido Otaviano Costa. Isso porque, segundo informações que foram divulgadas pelo site de notícias Observatório dos Famosos, o SBT revelou recentemente uma série de inovações em sua grade de programação, trazendo consigo renomados profissionais da televisão, como Michele Barros, Regina Volpato, Paulo Matias e César Filho. Essas personalidades chegaram à emissora de Silvio Santos com a missão de liderar novos projetos, prometendo uma revitalização da TV mais feliz do Brasil. No entanto, a ausência notável de um nome específico tem gerado especulações nos bastidores. Conforme informações compartilhadas pelo colunista Flávio Rico, do R7, a não contratação do apresentador Otaviano Costa tem sido tema de discussões entre funcionários do SBT. Os motivos que levaram a emissora a não incluir o ex-global em nenhuma das novas atrações têm suscitado curiosidade. Segundo relatos do comunicador veterano, a decisão de não contar com o marido de Flávia Alessandra envolveu alguma coisa ou alguém. É relevante mencionar que, no ano anterior, Otaviano Costa participou de testes para um piloto do programa livre. Conforme informações do jornalista Alessandro Lobianco, o desempenho do ex-global foi notável. Em contexto, a emissora de Silvio Santos planeja ressuscitar o programa livre, que fez sucesso em 1991 até 1999, sob a apresentação de Serginho Groisman. Durante os testes que contaram com a participação de Murilo Couto, Tiago Abravanel e Udi Tamashiro, Otaviano Costa se destacou conforme a apuração do colunista. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre essa atitude do SBT de não contar com a apresentação de Otaviano Costa, pelo menos por enquanto? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Observatório dos Famosos, Nesta sexta-feira, dia 8, a Globo anunciou mudanças significativas nos telejornais da emissora em São Paulo, visando proporcionar uma experiência mais imersiva aos telespectadores dos programas jornalísticos, como o Hora 1, Jornal da Globo e Jornal Hoje com César Trale. Entre as transformações destacadas, destaca-se a adoção de um novo cenário e a incorporação de tecnologia avançada na programação, marcando sua estreia na próxima terça-feira, dia 12. Conforme informações do portal F5 da Folha de São Paulo, a Globo implementará recursos inovadores de inteligência artificial e realidade aumentada para oferecer uma experiência renovada aos espectadores dos telejornais. A inteligência artificial será empregada para auxiliar a apresentação de dados e informações pelos apresentadores. As primeiras mudanças serão perspectivas a partir de terça-feira. Durante o programa Jornal da Globo, conduzido por Renata Lopretti. Uma mudança significativa destaca-se na configuração visual dos telejornais, pois a partir de terça-feira eles abandonarão as tradicionais telas únicas para dar lugar a uma mega tela de LED em formato curvo, posicionada atrás dos apresentadores e ocupando todo o espaço disponível. Com a interação de realidade aumentada e inteligência artificial, elementos virtuais podem surgir em qualquer parte do cenário, criando um ambiente completamente interativo. Os âncoras César Trani, Renata Lopretti e Roberto Kowalik terão a oportunidade de interagir com os repórteres utilizando os recursos da nova tela expandida. Além disso, gráficos e elementos virtuais podem ser apresentados em qualquer momento e local da tela, aprimorando a compreensão das notícias. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre tudo isso? Sobre esta nova tecnologia que o apresentador César Trani vai estar gerenciando através do jornal Hoje? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TN Online, nesta sexta-feira, dia 8, Elias Farinha de Almeida Rodrigues, o fundador da confeitaria Quibolo de Arapongas, faleceu aos 79 anos de idade. Conhecido como Sr. Elias da Quibolo, ele sucumbiu a uma embolia pulmonar após estar internado em um hospital da cidade desde o último domingo, dia 3. Infelizmente, Elias Farinha de Almeida Rodrigues deixará grandes saudades.